Fala aí pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês, rápido, tá? Primeiramente, seja bem-vindo ao meu canal, tá? Eu recebi esse e-mail aí, tá? É supostamente da caixa, né? Mas não é da caixa, tá? Falando que eu tinha um Pix pra receber, né? Nesse valor aí de R$1.966, que vocês estão vendo aí, ó, R$1.966,80, tá? E é um golpe, tá, gente? Porque eu não tenho esse valor pra receber, tá? Primeiramente, né? E quando acontece algo do tipo, ou a caixa te liga, eles não ficam mandando e-mail, tá? Eles não ficam mandando e-mail assim. Então, vocês se atentam, eu vim trazer esse e-mail aí, alertando, tá? Pra vocês se atentarem nesses e-mails aí, pra não clicar nessa parte cadastro, entendeu? O que eles querem é que vocês coloquem todos os dados de vocês, pra aí sim acontecer o golpe. Então, vocês se atentem aí, tá, pessoal? Você vê ali o valor, ali em cima, R$1.966,00 ali, tá? E se você olhar ali embaixo, ó, tem um site, né? Tem um endereço ali da caixa, tá? A gente vai entrar nele pra você ver que é nada com nada. É puro golpe, tá bom? Olha aí, olha o que vai aparecer, olha o endereço lá em cima, tá? Só pro endereço você já vê que é golpe, tá, pessoal? Tô alertando aqui porque tem muita gente que é leia, né? Nesse assunto. Vai clicando, já vai colocando em cadastrar, tá? Então, cuidado, é golpe, tá, pessoal? Você vê que a página aí não aparece nada, tá? Isso aí não é só... Eles não podem só usar o nome da caixa pra dar golpe, também pode usar o nome de outros bancos, tá? Então, se atenta nisso aí, tá? Tenha muito cuidado. Se você tiver algum problema, você vai na caixa resolver, você procura saber, procura, liga lá, entendeu? No seu banco, tá? Se receber algum e-mail desse tipo aí. Então, muito cuidado, tá bom, pessoal? Se você gostou aí do vídeo aí, deixa sua curtida, tá? Se você não é inscrito ainda, dê uma olhada nos vídeos aí, se gostar, se inscreva no canal, tá bom? Sempre que eu puder, eu vou postar esses vídeos aqui, alertando, né? E outros vídeos também de informações, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço a todos. Fica com Deus. Valeu!